O interesse pela energia solar surgiu naturalmente pelo meu percurso profissional. Eu fui fazer um doutorado fora, na área de semicondutores. Depois eu fui fazer um pós-doutorado na área de conversores. Aí surgiu a oportunidade de liderar um grupo de desenvolvimento de tecnologia em fotovoltaico, que era a combinação do semicondutor com o conversor. O último local que eu morava, eu morava em Rennes, na Bretanha, e a gente desenvolvia tecnologia solar lá e às vezes o pessoal vinha do Japão para ver e tinha que ficar até mais tempo porque não tinha sol. E aí um dia eu fui olhar quantas horas de sol tinha em Rennes e quantas horas de sol tinha na minha cidade natal, Uberlândia, e eu quase caí da cadeira. Eu falei, não é possível. E ao mesmo tempo a gente observava o cenário energético brasileiro e o Brasil estava andando na contramão da tendência mundial. E aí eu comecei a entender que existia formas de contribuir, em diferentes esferas, em diferentes níveis, desde a formação daquele engenheiro mais qualificado, desde a parte de baixo. E aí eu tomei a decisão, eu falei assim, é uma coisa que vai ajudar se tudo andar bem, gera emprego, né? A gente tem sol em abundância no Brasil inteiro. Aqui é a escola onde a gente começou a... Onde eu comecei, na verdade, né? A conhecer o sistema fotovoltaico para a produção de energia. Eu nunca nem tinha visto, cara, aquilo ali, nunca nem ouvido nem falar. E no dia da montagem a gente veio, montou, colocou as placas ali no local. E para mim foi uma coisa, foi um aprendizado totalmente diferente, uma coisa que eu nunca nem ouvi falar. Eu vim esses dias aqui e a diretora estava falando que a energia, ela diminuiu bastante, né? Melhorou muito para eles. Eu, quando eu conheci isso aqui, eu estava desempregado, eu estava precisando, pô, ter o meu filho. Um dia, se me sobrar um dinheiro a mais, uma ajuda a mais, eu pretendo pôr na minha casa, né? Para dar uma ajuda. A gente está no primeiro degrau. A gente tem uma escadaria longa para subir ainda. E esse trabalho só é possível colocando muita força de vontade. Hoje eu vejo um movimento aí, são tantas empresas que estão aparecendo. Isso eu fico muito feliz, porque a gente vê que se isso está acontecendo, é porque a sociedade entendeu do benefício, da força, o que significa a energia solar para o Brasil. E aí Amém.